Esse vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também no Flamengo. O link está na descrição do vídeo. É grátis, é rápido e você não vai se arrepender. No OneFootball você não fica sem saber as últimas notícias. Qual é a pior coisa para o torcedor de futebol? É ficar desatualizado sobre o seu clube. Como vocês podem ver, eu sou um rapaz de 65 anos e mexo tranquilamente nesse aplicativo. Já deixei o Flamengo como meu favorito. Como vocês podem observar, está todas as informações dos jogos, várias notícias. Temos aqui também vídeos que vocês podem ver. Temos transferências. Tudo o que vocês quiserem para o seu time, vocês têm aqui nesse aplicativo que é o melhor de todos. O melhor para a torcida. Aquele torcedor que quer saber as notícias mais importantes. Alô, alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço, saudação de o Bruno Negras. Flamengo e volta redonda. 2 a 0 para o Flamengo. Sub-20 que está arrebentando. Aliás, a base toda está voando. Nós vencemos e chegamos às quartas de final. Vamos enfrentar o 9 Boaçu. E por termos feito uma campanha melhor do que o adversário, jogaremos com a vantagem de poder empatar e a partida jogada na Gávea. Então nós temos essa condição de jogarmos por um empate e termos o mando de campo. E é uma partida única. Passando pelo 9 Iguaçu, vamos para as semifinais. Mais uma coisa de cada vez. Que o time do 9 Iguaçu é muito bom. Ele é muito bem trabalhado pela diretoria. Eu conheço o que eles fazem lá no CT do clube, do 9 Iguaçu. Mas nós vencemos com muita propriedade. Os gols foram dos zagueiros. Natan e Gabriel Noga. O Flamengo, ele está jogando com um time alternativo à Taça Rio. Já que nós fomos campeões da Taça Guanabara, já estamos nas finais do campeonato estadual. Se conquistarmos a Taça Rio, já seremos campeões estaduais sem termos que disputar com mais de ninguém. Então, mesmo jogando com um time considerado reserva, nós estamos chegando lá. E vamos chegar. Porque a garotada toda é boa. Seja titular, seja reserva. Estamos jogando com três equipes, na verdade. Porque o brasileiro, nós estamos liderando com o time principal. Estou falando de sub-20. Porque no profissional também estamos liderando. O APG, a gente também está já chegando lá na final. E a Taça Rio com o time. Quer dizer, são três equipes que estamos jogando no sub-20. Então, tem muitos jogadores aí, bons de bola, que não estão no time que está no brasileiro. Mas quando precisa, eles vão para o brasileiro. E quando os do brasileiro precisam mesclar, como agora nesse jogo contra o Volta Redonda, alguns jogadores atuaram. Ficaram até na reserva e depois entraram no decorrer da partida. São uns garotos que realmente dão gosto. A cada momento você vê um menino lá que é uma joia. Aí você percebe, sobe com outro garoto lá, você vê que é jogador que tem muito potencial, que tem habilidade. A nossa equipe atuou. Aí foi um time mesclado. Mas os que ficaram na reserva, alguns deles, são titulares do sub-20 que estão no brasileiro. Então, nós jogamos com o Vitor Hugo, que é um belíssimo goleiro. O Mateuzinho, lateral direito. Esse também é do brasileiro, né? Ele é titular. Gabriel Noga. Lucas Freitas. Depois entrou o Natan, que acabou fazendo um gol. E o lateral esquerdo foi o Ítalo. Depois entrou o Ramon. O meio de campo foi o Lucas Gabriel, o Matheus Alves. Depois entrou o Gomes, que é titular do sub-20. E o Denilson. Na frente, o Wendel, o João Gabriel e o Rodrigo Muniz. Depois entrou o Lázaro. Esse Lázaro também é brincadeira. Esse garoto é diferenciador. Ele jogava como atacante, de lado, depois centralizado. Agora, ele é meio armador. Ele é aquele cara que alimenta o ataque. Só que ele faz gols praticamente em todas as partidas. É artilheiro, tem visão de jogo. É um camarada que... Um garoto, na verdade, né? É um garoto que tem muito futuro. E eu espero que ele tenha... Que fique no Flamengo até chegar aos profissionais. Porque a gente também precisa pegar esses meninos e trabalhar para que futuramente eles fiquem. Porque nós temos alguns jogadores que vão jogar dois, três anos. E depois a gente não sabe se eles vão continuar ou não, porque os jogadores que têm idade. Então, desses meninos, eles já têm que ser preparados desde já para se encaminharem para os profissionais num futuro de dois, três anos aí. Ou até antes, se precisar. Como o René. O René está prontinho para ficar no profissional. Não tem que descer mais. O Vitor Gabriel, na minha opinião, também não tem que descer mais. Deixa ele lá nos profissionais. Espero que eles tenham oportunidade. Claro que nós temos um time totalmente equilibrado, mas necessitando. Faltando um jogador aqui, outro ali, suspenso, contundido. Pode botar os garotos que não têm medo nenhum, não. Porque eles estão preparados para isso. É isso aí, nação. Vamos em busca dos títulos da base, porque nós temos a melhor base do Brasil. Saudações, rubro-negras. E aí, nós temos a melhor base do Brasil. E aí, nós temos a melhor base do Brasil.